Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online Se você não conhecia o canal, vou pedir pra você se inscrever E pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita Vou pedir pra vocês deixarem aquele bom e velho like maroto E hoje vamos falar sobre essa coletiva de imprensa que a banda Sepultura fez agora No dia 8 de dezembro de 2023, anunciando o fim da banda Turnê de despedida, turnê de 40 anos da banda Então vamos comentar um pouquinho aqui, vou falar resumidamente sobre tudo o que foi falado Assisti a coletiva completa, então a gente vai falar aqui resumidamente Obviamente vou pedir os comentários de vocês sobre tudo o que foi falado Bom, a gente teve como apresentador o nosso querido Gastão Moreira Que fez as honras e apresentou a banda ao palco E aí a gente, a primeira banda, o André Eskisser falou, falou bastante até E depois acabou abrindo pras perguntas Então vamos falar aqui resumidamente o que foi falado Turnê de despedida, 40 anos A banda promete contemplar 80 países Então a gente vai começar com a perna brasileira Algumas datas já anunciadas Provavelmente outras datas no Brasil serão incluídas também Já tem as datas europeias marcadas Inclusive hoje, dia 11 de dezembro Começam as vendas para essas datas que já foram anunciadas E a europeia provavelmente vai sair ao longo da semana O André Eskisser deixou claro o seguinte Que a banda está com as portas abertas Para os ex-membros que quiserem participar Isso aí inclui-se os irmãos Cavaleira O Jean Dolabella e também o Jairo Falou que eles pretendem, não tem nada ainda programado Provavelmente vão ser shows longos E eles pretendem fazer aquelas gems Que eles faziam lá quando eles tocavam Kaiowas Nem sei se ainda toca ainda Bom, mais importante é o seguinte Essa turnê está planejada para durar 18 meses Ou seja, os caras vão ficar pelo menos Pelo menos um ano e meio aí na estrada Para fazer essa turnê de despedida Foi perguntado sobre os irmãos Cavaleira especificamente O André Eskisser falou que eles foram convidados Inclusive para participar do documentário Negaram a participação, não quiseram participar E na minha visão Fatalmente não vão participar também Dessa turnê aí de 40 anos Turnê de despedida E muita gente, muitos fãs de sepultura Apesar do Derek já está aí, sei lá, 25 anos na banda Muita gente não aceita a formação Com a saída do Max para cá Muita gente não aceita Mas a verdade é que o Sepultura continuou O Sepultura que é um dos maiores representantes do Brasil Dentro do Heavy Metal Se não a maior banda A banda de maior expressão mundialmente O Sepultura tinha uma Não tem uma penetração no mercado americano E poucas bandas brasileiras conseguem Muitas bandas vão para lá fazer turnê e tudo Mas o Sepultura É uma banda reconhecida Inclusive nos anos 90 O Sepultura tinha uma proporção Enquanto estavam os irmãos cavaleiros Na época do Do Chaos AD Na época do Roots O Sepultura tinha uma dimensão gigantesca Dentro do mercado americano Que na minha visão é um dos mais difíceis Mas na Europa a gente sabe que tem outras bandas brasileiras Outras bandas de Heavy Metal Que tem uma potência grande dentro da Europa Do Japão Mas dentro do mercado americano Acredito que o Sepultura é a única Se não for a única Com certeza é a maior Mas enfim Na minha visão acho pouco provável A participação dos irmãos Cavaleira O Andrés falou também sobre Um disco Com 40 músicas Um disco ao vivo Com 40 músicas A intenção deles é colocar Uma música de cada cidade Esse material já vinha sendo gravado Ele falou que eles precisam escutar Para escolher Quais são as melhores faixas De cada localidade Mas vão continuar essas gravações Esse material vai sair depois Provavelmente Vai sair em vinil E deve sair em CD duplo também Vai sair nos streamings Falou também de meet and greeting Que ele quer fazer Alguma coisa especial No meet and greeting Alguma coisa remetendo Ao museu do Sepultura Contando toda a história da banda Enfim Então Eu acredito que o Sepultura Está saindo de cena Na minha visão Tinha até um pouco mais De lenha Para queimar Mas está saindo De cena Assim Num bom momento Os caras lançaram em 2020 O Quadra Que teve a torneia Porradiada Por conta da pandemia Então Por um grande disco E desde a saída Do Max Para cá Com o Derrick Eles mantiveram Uma carreira sólida Apesar dos altos e baixos Alguns discos Bons Outros nem tanto Mas O Quadra Eu achei sensacional Inclusive Eu fiz o vídeo Aqui para o canal Então Resumidamente O que foi falado Na coletiva Foi isso O Andrés Falou inclusive Que seria legal Se o Sepultura Pudesse participar Do Rock in Rio Que também vai completar 40 anos Fatalmente Isso deve acontecer Então Basicamente É isso Shows Vão ser anunciados A torneia Não falei o nome Da torneia Que é a torneia De despedida Eles batizaram A torneia De Celebrating Life Through Death Eu acho que Tinha lenha Para queimar ainda Mas Os caras Prestaram Serviço De qualidade Ao Heavy Metal Mundial Não vou dizer Nem nacional Mundial E obviamente Vou pedir Para vocês Colocarem aí Nos comentários A A opinião De vocês Em relação A esse anúncio Da turnê De despedida Do anúncio Da turnê De despedida Do Sepultura E só Só um lembrete Também Eu fiz vídeo Já Sobre A separação Que Que apesar de Já ter sido Zilhões de anos Atrás Fiz um vídeo Sobre a ruptura Do Max Com a banda Então Quem quiser Quem não assistiu Ainda quiser Eu vou deixar No card Também Só para aproveitar O tema Do vídeo Fazer mais uma vez As recomendações Do livro Do Max Que é o My Bloody Roots Eu não lembro Quando Quando saiu Mas isso aí Você deve Deve encontrar Fácil Essas livrarias digitais Você deve achar Livro do Max My Bloody Roots E O do Sepultura Do André Barsinski André Barsinski Acho que é assim Que se pronuncia E Silvio Gomes Toda a história São dois livros Bem bacanas Meio que se complementam Porque cada um Dá uma visão diferente O Max tem Uma visão diferente Do que é falado aqui Mas são basicamente As mesmas histórias Então para você Que é fã da banda Eu acho que vale a pena Também São livros Na minha visão Até bem fininhos Uma leitura boa Então Acho que vale a pena Aproveitar esse Esse tema E sepultura Para fazer essas Recomendações aqui Que são leituras Especialmente Para os fãs da banda Os fãs da banda São leituras Bem interessantes Bom galera Então mais uma vez Se você não é inscrito No canal Eu vou pedir para você Se inscrever Para você que já é Da casa Está retornando Obrigado por mais uma visita Para vocês deixarem Aquele like maroto Deixa aí nos comentários Para mim O que vocês acham Desse anúncio Da despedida Do Sepultura Tornei de despedida E bota aí nos comentários Também Hashtag Sepultura Para eu saber Que você ficou Até o final desse vídeo Galera Um abraço a todos Até o próximo Valeu Fui E aí 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 E aí